Oh nós aqui de novo, classe nesse jogo, o sonho é pra louco, duvidaram da onde eu vim Oh nós aqui de novo, classe nesse jogo Aperto, please! Satisfação poder colar, apoiar o movimento Vou te mostrando agora que aqui tenho talento Na sua mente eu vou fazer o congestionamento Você quer ser MC, só que não tem requerimento Então faço agora o desenvolvimento Enquanto na sua mente vou fazer um sucramento desse jeito Chego no conceito, fato verso humano Você sabe que agora é no respeito É no respeito aqui pra essa plateia Minha mente é fechada pra cara que não mantém ideia Você quer puxar vocabulário justo pra mim Por isso nessa vida é seu fim Você vem falando aqui de requerimento Nesse departamento com certeza eu vejo seu isolamento Porque na batalha você só mostra seu frustramento Eu vou te esbancar nessa vida, eu só lamento Na moral, por isso que você arrumou treta Você falou de isolamento no rap e sua faixa preta Você incendeu o leque, você não entende na sessão Porque é muito argumento aqui na improvisação É, muito argumento, mas você não faz o rap É vida preta, mas na sua boca eu faço um silver tape Se você não entende, aqui meu aliado Porque você vai ficar em um cativeiro privado Tá ligado mano, por isso não representa Quer fechar minha boca, que as ideias você não aguenta Por isso meu mano, que aqui é indiferente Eu vou mostrando que na batalha você não é competente Não é competente, vejo seu trauma É que a batalha é elevada Chapa que nós batalha com a alma Se você não entende, aqui é na moral Batalha é intelecto, isso é espiritual Amém Senhor Jesus, Gustavo na voz, vamos vivo Nessa fita pode falar que eu vou E hoje o Gaflo apõe ou 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 É isso que eu tenho que falar, tipo J.Rule E com certeza que você não tem atitude Porque essa fita aqui, falo pra ti Sou tipo R. Kelly, você é tipo R. Kelly Key É isso que você tem que entender Trocadilho avançado para eliminar você Batalha com a alma, ideia não é lerna Então batalha com a alma Que com a boca só fala merda Cê tá ligado mano, que eu vou chegar espancando Te mostro que nessa fase eu já tô improvisando Cê falou departamento, vai lá pro RH Cê foi intermitida, que não é o seu lugar Então cê tá ligado moleque nessa causa Porque esse seu rap aqui foi de justa causa Justa causa, mas eu já mandei essa rima lá na central Por isso aqui cê toma um pau Você falando aqui de RH Mas eu vou pro nacional, represento em BH Falou que mandou na central, isso é legal Só que deixa eu te falar, não tenho bola de cristal Então cê sabe mano que eu vou desenvolver Foda-se que cê mandou, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Isso é meu intelecto Por isso nessa fita aqui eu já concreto Porque você sabe que o sabor é incrível Como é que ele vai saber? Isso já é bem previsível E quer falar de completo e acha que tem talento Só que nessa batalha eu sou pesado igual cimento Cê entendeu moleque? Por isso que você não passa Cê é leve igual água e nunca flote a massa Show Família então é isso, cês ouvindo Cês já sabem como é que funciona pela ordem Barulho para Gu Show Barulho para Gaflum Terceiro Mano, um voto, um voto Vamos aí né O, 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 o Ajuda a nós aí né Bonilha Caralho Mais uma hein Vamos ver se agora cês vão ouvir direitinho Barulho para Gu Falei até numa entonação um pouquinho mais alto Pra ver se rola Barulho para Gaflum Barulho Terceiro 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 Ele votou pros dois Terceiro Terceiro Já é o terceiro Rod Parou hein, parai Só queria ver essa safadeza sua Essas caras de madeira aí Ele roubou aqui ó E aí Ladrão Trouxe o olho em perna Jornal ladrão roubou meu coração O, 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 o Ei Você Gu Família então é isso Terceiro Indecisivo Round Gu Na voz DJ Aperta o play E para de falar porcaria na minha orelha Sorta fi Ei, 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 ei Ei, ei, ei Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Cê falou de cimento tá legal Só que o seu verso aqui ele não é radical Se você entende essa substância Então não vem aqui com essa substância Falando de água aqui pra ti Gustavo é como a água como se fosse o Bruce Lee Mas essa fita é foda e eu trago o seu chip Eu vim te ensinar porque eu sou o mestre hip Tá ligado? Então eu chego na improvisação Cê quer falar de cimento nesse bicho e faço construção Cê tá ligado? Você vai virar meu fã Cê pode ser o Bruce Lee que eu tô no flow do Jack Chan É desse jeito, moleque com amor Esse daqui é o cu, não é Gugu, mas eu te apresentador Cê tá ligado, mano? As ideia é elevada Eu faço as ideia que é muito mais elaborada Muito mais elaborada, isso é verdade É o Gugu, minha banheira é de criatividade Se você não entendeu, aqui cê é infame E batalha com cê é só a hora do rush Tá ligado, mano? É o verso improvisado Já que é sua banheira, hoje cê morre afogado Porque cê tá ligado? É muita improvisação Cê afundou no mar de rap, gafou, é muita pressão É muita pressão, mas eu sou um tsunami E nessa fita cê vai ver, não te dão, não reclame Porque sua ideia é lerda Você falar de banheiro ou de ser a privada Vai com a merda Por isso que as ideias agora eu sigo improvisando Cê é tsunami, é tanta ideia boa Que sua mente fica rodando Não tá aguentando, cê não tá capacitando Por isso que na batalha gafou segue te espancando Barulho e mão pro alto e para o Gugu Um, dois, três, quatro, cinco Caralho, cinco Barulho para gafou e mão para o alto Um, dois, três, quatro, cinco, seis, já era Obrigado